E aí, buenos? Bora demais nessas notícias da Gringolândia! Vem com o tio! Nem só de cherry pie e bom apetite vive nossa linda catupiry. Aliás, no clipe novo ela literally vira um catupiry, né? Enfim, Kitty Piri Cipá vai ser jurada do American Idol. Que tudo, né? Quer dizer, que tudo, hein? Porque é a Katy Perry. A produção do programa já tá em fase de negociação com ela. E segundo o TMZ, Kitty tá super afim. Seria nosso Teenage Dream. Galera, temos mais atualizações no app IG Fit Anitta. Depois de divulgar a foto do single Switch sem a presença de Anitta, uma coisa bem kéfira com a Demi, IG divulga videozinho das gravações do clipe de Switch, também sem o larição. Mas calma que vai ter Anitta no clipe. A IG herself já garantiu. Agora é só esperar o lançamento dia 19 de maio, a.k.a. sexta. Já tô fazendo twerking mental. E essa semana a bruxona Lana Del Rey nos deu mais uma musicota do álbum Lust for Life de presente. Oh, coisa boa! É uma música simples de coração nobre que vai todos os dias ao bosque colher lenha e se chama Coachella. Woodstock on my mind. Tão lindona! Ela soltou a faixa no Twitter como quem não quer nada e quase matou nós do coi. E Lana mandou avisar também que o clipe de Lust for Life tá saindo. Uhul! E claro que vai ter The Weeknd, o famoso Fiends, pra dar uma pinta ali bem pá. Esperando desde já. Sério. Mas olha só, finalmente! Finalmente o que, cara? Vou falar agora, Horas. Camila Cabello, Hair Cabela, vai lançar single novo, o primeiro de sua carreira solo. Yeah! Ela postou um textão no Insta anunciando a data do bafo. 19 de maio. Dia do switch da Anitta. Mas maio tá um bafo, hein? Viva essa sexta-feira! Temos a impressão aqui no OK OK que vai ser bem lavagem de roupa suja da Camis. Porque o álbum chama The Hurting, The Healing, The Loving. Ou O Machucado, A Cura e O Amor. Mais uma Lanis, gostamos! E pra terminar, só queria comentar aqui rapidinho que a Paris Jackson tá de camiseta do Holodun no Stories Domingo. Será que é a do Michael? Nunca saberemos. Vamos ter que viver com isso, né? Michael, eles não ligam pra gente! E essas foram as Batuqueiras. Notícias da Gringolândia! Ah, assim o OK OK, para mais stories de Chuck Norris! Hula! This precious illusion's in my head. They not let me down when I was defenseless. And party with them is like clicking in here. Subscribe my friend. Tchau! Tchau!